Conheça cinco cidades turísticas do Maranhão que muita gente ainda não conhece. E começando pela quinta, que é a cidade de Riachão, que fica situado no sul do Maranhão. E no município possui as incríveis belezas naturais da Chapada das Mesas, que é um parque nacional muito visitado no Maranhão. E na região possui um famoso Poço Azul, que é uma grande piscina natural com as águas extremamente cristalinas. E ainda no complexo possui essa grande cachoeira, chamada de Cachoeira Santa Bárbara, que atrai muitos curiosos por conta de seu formato que se assemelha com uma santa, no qual ainda possui uma queda d'água de 76 metros de altura. Sendo um município que oferece um ecoturismo com incríveis belezas naturais e ainda com uma boa infraestrutura. E a quarta cidade turística do Maranhão é o município de Tutóia, que fica no litoral maranhense, a cerca de 350 quilômetros da capital São Luís. E Tutóia está localizada em uma região privilegiada do encontro do delta do rio Parnaíba e os pequenos lençóis maranhenses. E no município tem belíssimas praias, como a Praia da Barra, que é a principal da cidade, e que fica bem próximo do centro de Tutóia. E ainda, na região, proporciona um passeio de barco pelo delta do rio Parnaíba, com a visita nas ilhas de Coruatá e a ilha do Caju, sendo um local com incríveis belezas naturais. E além dos pequenos lençóis, que é um atrativo turístico muito visitado na região, e também uma importante área de preservação do município. E a terceira cidade turística do Maranhão é Barreirinhas, que é a principal porta de entrada dos famosos lençóis maranhenses, município que compreende uma importante zona turística do estado do Maranhão. E em pleno lençóis maranhenses, em Barreirinhas possui um circuito de lagoas muito visitado, como o circuito da Lagoa Azul, que é um dos mais famosos dos lençóis maranhenses, que é realizado em carros 4x4 e depois com um percurso de 2 quilômetros de caminhada sobre o famoso deserto brasileiro os lençóis maranhenses. E no município possui uma praia bem interessante, que é a Praia de Caburé, que é onde acontece o encontro do rio com o mar, sendo um lugar com uma ótima infraestrutura com águas limpas e próprias para banho. E a segunda cidade turística do Maranhão é Carolina, que fica localizado no sul do estado e situado na margem direita do rio Tocantins. E Carolina é outro município base do Maranhão para visitar a famosa Chapada das Mesas, uma região repleta de cachoeiras e mirantes. E um dos locais mais visitados é o Santuário da Pedra Caída, que reúne cerca de 25 cachoeiras próprias para banho e oferece uma série de atividades de aventura na região. E uma das cachoeiras que chama a atenção são as Cachoeiras Gêmeas de Itapecuru, com duas quedas d'águas de 12 metros de altura, que formam uma enorme piscina natural com as águas claras e ainda oferece um local com uma ótima estrutura para turistas. E por último, nessa lista de cidades turísticas do Maranhão, que muita gente não conhece, é o município de Alcântara, cidade considerada um museu a céu aberto por conta de um rico conjunto arquitetônico que reúne mais de 400 imóveis históricos e ruínas. E Alcântara fica em pleno litoral norte do Maranhão, que ainda oferece boas praias com incríveis belezas naturais. E por ser uma cidade histórica, possui diversas construções antigas espalhadas pelo município, que representa uma das principais riquezas culturais do Maranhão, e que atrai muitos turistas por conta da proximidade com São Luís, a capital do Maranhão. E essas são cinco cidades turísticas do Maranhão que muita gente ainda não conhece. E assim ficou pronto.